Música Olá, o Redação TV Campus começa agora com as principais notícias da Universidade Federal de Santa Maria. Ainda segue a ocupação no gabinete do reitor da UFSM. Os estudantes pernoitaram no prédio da reitoria, onde pretendem ficar até sexta-feira. Esta é a data em que a nova resolução sobre moradia estudantil na universidade será rediscutida pelo cônsul, o Conselho Universitário. O documento que motiva a manifestação estabelece que a administração da casa do estudante seja dividida entre a diretoria formada por moradores e a pró-reitoria de assuntos estudantis. Os estudantes alegam que a medida fere a autonomia da casa. A ocupação é pacífica e os estudantes garantem que estão cuidando do patrimônio da UFSM. A reitoria liberou o acesso aos sanitários do gabinete do reitor e tem ainda dado apoio para a alimentação dos alunos. Em fala à TV Campus, na tarde de ontem, o reitor Paulo Burma reconheceu como legítima a manifestação. A pró-reitoria de graduação e a de planejamento estão com novos gestores. A professora Marta Daime, que era a pró-reitora de planejamento, assumiu a pró-reitoria de graduação. Ela pretende prosseguir a implementação da proposta de política de graduação discutida e aprovada pela comunidade acadêmica no ano passado. O novo pró-reitor de planejamento é o economista Frank Casado, que era o pró-reitor adjunto da Proplan. A ideia é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no planejamento. E agora vamos falar de inclusão. Desde setembro, o Núcleo de Acessibilidade promove um curso de audiodescrição intensivo. A técnica consiste em descrever com palavras os cenários, roupas e expressões. Tudo o que não pode ser captado pelos diálogos em produtos audiovisuais. Na manhã de hoje, foi realizado um exercício com o grupo na Rádio Universidade. Pensando em quem precisa de apoio para compreender informações que não estão contidas em palavras, a audiodescrição é uma forma de inclusão para pessoas com deficiência visual, que utiliza a voz e a narração como principais ferramentas. No caso, a gente está treinando a voz especificamente para a produção de audiodescrição, que exige a narração. São imagens que são descritas para as pessoas com deficiência visual e que precisam ser narradas, veiculadas através da voz. Por isso, a importância dessa voz estar funcionando de maneira adequada. Essa é a segunda edição do curso, que é promovido pelo Núcleo de Acessibilidade. Na manhã de hoje, foi feito um exercício na Rádio Universidade de Narração Gravada. O exercício principal é de transformar imagens em palavras. Então, o curso nos ensina a formar equipes, qualifica quem vê, a tirar da imagem a melhor palavra para que nós, que não enxergamos, possamos entender aquele contexto mudo. O que a gente está fazendo é uma gravação. Então, os participantes do curso já desenvolveram o seu roteiro e agora vão de grupos em grupos para dentro do estúdio para experimentar as técnicas de gravação desse material. No final de novembro, acontece uma amostra com os materiais produzidos pelos alunos durante o curso. Na segunda-feira, falamos sobre a simulação da Missão de Paz no Haiti, que acontece em Santa Maria, entre os dias 20 e 30 de outubro. Alunos da UFSM são convidados a participar dos exercícios realizados por tropas do Exército. Os estudantes devem fazer papéis de autoridades, diplomatas, governadores, presidentes, jornalistas, vítimas, participantes de protestos, entre outros. Por isso, o Exército pede que os alunos dos cursos de jornalismo, letras, artes cênicas e relações internacionais tenham maior participação. Amanhã, haverá uma reunião geral para todos os interessados, às duas da tarde, no Colégio Politécnico. A atividade vai oferecer certificado de participação de 20 horas. Aconteceu hoje, às duas e meia da tarde, no Centro de Tecnologia, a primeira palestra do projeto Agenda Verde UFSM. O projeto foi criado para discutir questões ambientais no ambiente da universidade. A agenda vai trazer mensalmente ao UFSM experiências de outras universidades que são referências na gestão ambiental. Desta vez, a palestra foi com o engenheiro Darcy Campani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acontece até sexta-feira o segundo Seminário Internacional e Fórum Educação no Campo, o CIFEDOC. O tema desta edição é Educação, Memória e Resistência Popular na Formação Social da América Latina. O evento conta com palestras e apresentação de trabalhos de acadêmicos e docentes de universidades de todo o Rio Grande do Sul. O seminário acontece no Itambé Palace Hotel e a apresentação de trabalhos no Centro Universitário Franciscano. Nesta quarta-feira, tem DOC Nacional aqui na TV Campos. O programa de hoje vai trazer o documentário Crianças Capazes, produzido pela TV Câmara de Brasília. Eu demorei muito tempo, inclusive, para me convencer, assim como muitas pessoas demoram, para me convencer de que crianças com altas habilidades ou superdotação precisam realmente de educação, porque existe aquela lenda, né? Não, se ele é mais inteligente ou se ele tem mais capacidade, ele aprende melhor sozinho, ele não precisa de formação. E, na verdade, eles precisam muito de orientação também, justamente para que esse potencial não seja perdido. Melhorou muito a minha vida, por causa que antes eu ficava à toa em casa, aí agora eu posso, eu tenho a oportunidade de fazer várias coisas, desenvolveu muito, assim, e eu desenvolvi muito na escola, melhorou muito, aumentou minhas amizades também, por causa que você faz muitos amigos aqui, o pessoal é muito legal. O programa vai ao ar hoje, às nove e meia da noite, logo depois do Redação TV Campos. E hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí